Pelo amor de Deus, mano Onde o Zanetti pegar, aleja É, porque se não der com o Zanetti pegar, mano, vai acabar É só eu tirar o Zanetti, tiro Mira o Zanetti pro maior carro É, mas o Audi aqui do meu lado também é grande Aí, mano, aí, mano Aí, meu Deus do céu, o Zanetti passou por cima, mano Galera, antes do vídeo começar, gostaria de oferecer aqui este vídeo para um X-Bet, mano Esse aqui é o site de apostas mais confiáveis do Brasil Aqui você pode, mano, apostar, mano, em jogos, tá ligado? Como o LoL, como o Futebol, UFC, GTA, tá ligado? Campeonato Brasileiro, campeonato alemão, tênis, vôleibol Temos várias coisas aqui, mano Se você é um apostador nato e tem sorte nas suas jogadas, mano Não se esqueça de ir lá apostar com o X-Bet Vambora pro vídeo E aí, fala galera, man, com o Soft na área, mano Nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Então já para tudo que você tá fazendo Se inscreva no canal e mete aquele dedo no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? E não se esqueça, mano, de ativar o sininho E deixar todas as notificações ativadas Pra você receber todo o conteúdo do Microsoft Partiu? Manos! Hoje nós vamos fazer uma mistura muito da doida aqui Que o inscrito com o nome de Eric Um salve pra você, viu, Eric? Mandou um e-mail pra mim Bem traduzido, falando o que era pra ser feito Então, até o número de carros que ele me pediu tá aqui certinho Do mesmo jeito que ele me pediu E quem tá aqui é o meu mano Foveira Bilu Manda um salve aí, Biluzão Salve pra galera mais querida do canal Eita, nóis! O meu querido Zanete, Leitequente! Salve para a galera mais querida do canal Eita, o Alan! Salve, galerinha, tamo junto! Edu! E aí? Juan! E aí, galera? E tá todo mundo aqui Manos! O canal do Bilu e o canal do Zanete Vai tá aqui na descrição Nas bolinhas Vai tá em tudo quanto é lugar Você corre lá e fala que vem pelo careca E eu vou explicar pra vocês mais ou menos Como que funciona essa daqui Essa daqui, mano É mais ou menos um arremesso Com... Um... Arremesso com anjo da guarda Eu não sei que nome que eu vou colocar ainda Deixa nos comentários aí Que vai ser bacana O que que acontece? O lado branco aqui da força Tá ligado? Vai ter que fazer o seguinte Vai ter que... Os dois aqui tem que me proteger Daqueles três que vai vir do outro lado Pra não deixar eu pular Eu vou tá com dano simulação Entendeu? E aqui ganha Quem pular mais vezes Ou quem eles deixarem Ou quem eles não deixarem eu pular Entendeu mais ou menos? Tipo assim Se eu chegar a três pulos Eu ganhei o vídeo Se eles chegarem a três barradas De PT no meu carro Eu não consegui pular Eles ganharam Entendeu? Então vai ser bem bacana Eu espero muito que vocês gostam Deixe aqui nos comentários O nome da série Que no próximo vídeo Eu já vou tá batizando ela aí Com esse nome que você falou E vou tá mandando um salve pra você Eric Muito obrigado por essa ideia Foi ideia muito bacana E vambora então Ver como é que vai ser Ou... A galera aí do lado da força Isso Já vai lá do outro lado lá Tá ligado? E mano Bilu e... E Alan Cês vão ter que fazer uma formação Na hora que esses caras Vêm batendo em mim Véi Tem que proteger ele Bilu Tem que proteger mano Que se não vai dar abobrinha Isso aqui É só não deixar bater de frente É só É Entendeu? Porque mano Imagina Melhor de três A gente vai ver se faz uma melhor de três Ou melhor de cinco Como é a primeira vez o vídeo A gente não sabe mais ou menos Como é que vai ser Então mano O intuito de vocês É me proteger E o intuito E o meu intuito É de pular Tá ligado? Então vambora Tá todo mundo pronto? E o Zanetti É arregaçar eu aqui Partiu então? Bora Vamos começar Um Dois Três E já Bilu Vem na bota Isso aí Não deixa os caras Não deixa os caras Virem em mim não Cadê? Eu não tô enxergando Farolzinho ainda Você tem que deixar eu pular Tô começando a enxergar Farolzinho Eita mano Ó os caras vindo mano Cê é louco Conseguiu passar mais Deu Deu um PTzinho aqui Mas não foi um PT Tá ligado Você vai pular Pra ficar tranquilo Ó deu pulado Eu acho Será que eu vou pular? Pula Pode ir Ah molecote Ó 250 1x0 A galera do cabuloso aqui hein Mano Olha pra você ver mano Cês deram em mim uma Nossa Cachorro tá com ela comemorando Hã? Tem uns cachorro ali Tão comemorando Acho que é pra fazer Pra cá mesmo galera Então vamos embora Mano Eu continuo com a mesma simulação Que eu tô aqui né É Eu não Não Acho que cê dá conserto né Acho que cê tem que dar conserto Cê acha que eu tenho que dar conserto? Acho que sim Se não cê não pula no terceiro pulo Eu acho que eu pulo mano Eu acho que eu pulo Eles arrancaram a minha placa Numa porrada só Mas eu acho que eu pulo Vambora Vamos tentar Vamos tentar sem conserto galera Se der errado A gente faz toda virada com conserto Demorou Zaneto? Tá uma abordagem diferente Uma abordagem diferente Vambora 1 Evento teste Evento teste 1 2 3 Eu já não tô mais naquele pique Cês tão vendo né Mano Faz uma formação de dois aí Não Mas não bate com mim não Calma Michael Michael Cês tão um vacaão Pera aí Bilo Mano Cadê os caras mano Meu Deus do céu Berg Ixi Nossa senhora Nossa Agora pegaram o Michael Ainda tirei os Zanetti ainda Você me empurrou A minha ideia era bater no que tivesse na frente do Michael Nossa mano Olha pra você ver velho O anjo me empurrou Pra garantir Não vai mano Não vai não Esse cê não pula não Esse eu não pulo não Pô mano Conserta Véi Deu 100% de tudo Cê tem noção Foi em tudo Matou Matou Só viu o aparelinho pulando Aquela primeira eles até A primeira Eu até dei conta Tá ligado Mas a segunda Eu desviei pra tentar acertar só em você Eu quero saber quem é que me deu um tronco Na hora de proteger o Michael Sai pra lá Bilu Pra que? Uai eu também não entendi isso não Aí cês tem que ficar junto mano Eu ia lá pra vir Bora ficar calando do nada Bilu Depois a gente entra na frente com tudo É O problema é que eu tô dependendo de vocês pra sobreviver Eu sou tipo uma galinha aqui E os caras são O cara querendo fazer um franga sábio Tá ligado É mais ou menos isso aí Vambora Mano vamos começar desse lado aqui ó Eles não sabem de que lado que a gente vai começar A gente começa desse lado Cadê o Bilu? Tô chegando É um a um galera Um a um Nossa véi Mas foi uma porrada violenta Tão prontos? Sim Vambora Um, dois, três e já Eita Eu joguei foi a ré E eu joguei o que sabe Aí o bom que cês vão pegar primeiro que eu ó Cês tem que tomar distância de mim mano Também não é muita não Que vai que eles desviam do cês Eles vão acertar eu de cheio Tá ligado Essa é a intenção O rolê tá ligado? Ai que bom É Vamos fazer essa regra aí Se eu capotar e voltar pro aeroporto É vocês que Anulopulo Hã? Anulopulo Anulopulo Isso aí Vamos lá então Colocar aqui Mano Eu tô gostando dessa série A gente trabalhando ela direitinho Fica legal Hã? Aí Isso aí Para aí Para isso Tão prontos? Já consertei Sim Um Dois Três Mano Cês não freia Pelo amor de Deus Onde o Zanetti pegar Aleja É Porque Se não Onde é que o Zanetti pegar Mano Vai acabar É só eu tirar o Zanetti Miro no Zanetti Que é o maior carro É Mas o Audi aqui Do meu lado Também é grande Aí mano Aí mano Aí O Zanetti Passou por cima Mano Nossa mano Os caras Tá vindo Tô vendo o Zanetti Vai chegar não Tô não Ai Nossa senhora Aí Valeu Zanetti Pulei Pulei Só agora é torcer Para eu cair em pé Pronto Acabou Três a um Vamos mais um Melhor de cinco Melhor de cinco Tem que capotar Nó mano Cine isso Isso aqui Pai Ô mano A gente tem que fazer Uma regrinha Tipo assim ó Se deu menos de Trinta e cinco Por cento no motor E sem consertar Eu acho que Não vai dar bom Mano O que vocês acham? É tem que ir Meio lenhado também Um pouquinho Uma vez eu vou lenhado E a outra vez Eu não vou Tá ligado? Vamos ver Vamos esperar o Zanetti Chegar lá Já deu Foi TT É Mano Eu não posso tomar Uma porrada não Mano Deixe nos comentários O que a gente pode Melhorar a série Tá ligado? Vocês sabem Que vocês me ajudam Bastante Pronto Zanetti? Eu tô pronto Tem que ver O Juan ainda não tá Agora tá Então vambora Um Dois Três Movimento Zig-zag É isso aí Demorou Drive da vaga É isso Faz o drive Vai Mira no zig Que eu acerto No zaga Então Vambora Nossa Meu Deus Meu Deus Sobrou todo mundo De mim Já era 100% 100% Nem tudo Eu falei Que nós Iamos mirar no zig Pra acertar no zag Não Eu achei Que dá Não Tipo Um eu consegui Desviar o outro Não dava conta Não Já era Não anda Vai lá pro outro lado Mais Outro lado Aqui Agora Desse lado Aqui Desse lado Perdeu até o rúmulo Ainda chega Perdeu até o rúmulo Aí Tá com a 3x2 Pra cá Pra cá É pro outro lado Ué Cargo aí Vocês é pro outro lado Lá agora Pra dar rampa Mais Vou dar uma TP Que eu sou o meu Vai te usar Uai Eu tô no Eu tô no lado Ruim Aqui no rolê Não Esse que eu tô do lado errado Esse é o lado errado Chego Vou andar Desnortear até os lados É louco A lataria Chegou Falar assim Nossa Ferrou Aí Vambora Aqui ó Pera aí Mike Estratégia Eu vou fazer E não vou falar Senão eles vão entender Vem cá meu companheiro Fica na frente Aqui ó Não sai Bora Mike A última vez Que deu isso aí A última vez Que fez isso aí Vambora 1, 2, 3 E valendo Vem cá Do meu lado Vai dar bom Não sai Por nada Por nada Beleza Vai dar bom Isso aqui Vamos fazer Morte sub Quem levar Levou Eu mato um Mas o Marco Passa Droga Deu bom Deu bom Deu bom Passou de parada Ele vai pular Pulei Vou pular Vou pular Vou pular Uhul Trafaei pra caramba Isso Ai mano Vai capotar Quase Não capotei Não capotei não Ótimo Tem que acompanhar o puno Que se vê que ele vai capotar Tem que empurrar Até ele terminar De ficar capotado De ficar capotado É ué Tá valendo Foi boa Funcionou Foi bom Foi bom Não sobrou um retrovisor Mas foi bom Mas ele pulou Mas ele pulou Ué E vocês estão aqui ainda? Não Vocês Do lado de lá Você acabou de pular Esse lado Como é que vocês estão? Tranquilo? Não Dá um tepezinho lá Vou dar um tepezinho Vou dar um tepezinho Que daí já conserto o carro Estão preparados Minhas equipes? Minha equipe Só um pouquinho Rapidão Já dá pp aí Já dá tp aí Que o negócio Tá cabuloso Cadê você? Você desceu? Desci Ó Os meninos Tá aí Estrategia Estratégia Granada na mão Mesma estratégia Mesma estratégia E viluzinho Um Dois Três Os caras aqui Tentaram me Me distrair Não É bom Qualquer coisa Faz aquela equipe Você fizer o primeiro Não sai Não sai Nossa Matou É Foi Foi A gente tirou dois Mas a gente veio de frente Já era E morreu Tem nem o que fazer Não Vou montar 4x4 Eles fizeram estratégia Agora Veio um de cada vez Veio um de cada vez Eles fizeram estratégia Mesmo Veio um de cada vez E ainda Pra ajudar A parede Veio por último Conversaram lá No mudo Lá Rapaz Entre esses Pois é Eles deu silêncio E agora O que nós vamos fazer Com essa estratégia deles Agora é mais Filho indiana Vem cá Joga Nova estratégia Peraí Peraí Não Não Vem mais atrás Vem atrás de mim Vem atrás de mim Só que dá um pouco Só contagem Mike Vambora 1 2 3 Agora vai contar Minha pilotagem também Eu tenho que dar um olé Se dá merda Na faixa Na faixa reta Demorou Acelera Acelera Pode acelerar Você não sai Não sai Por nada Nossa senhora Apareceu outro Veio por um de novo Vem a parede Nossa velho Onde ele jogou O pico humano Mas tô bem Tô bem Tô andando Tô andando Eu tô muito assassino hoje Tô andando ainda Ai Errou Agora já era Ajuda aí A parede A parede Eu tenho que pular Vai pular não Vixe mano Você vai pular É pra tua tumba Aqui ó Que carro gordo Esse Zanetti Caramba velho Nossa Ele é muito pesado Pular pra tua tumba Não tem muito o que fazer Mas não Já era Pô mano Deu os caras ainda Nós tava com esse negócio aqui Ganhando velho Pois é Ó mano Eles pegou a manha De fazer as formações Ferrou com nós Galera ó É E eu tirei dois Da jogada aí É isso aí Eu ainda tentei Dar o olé no áudio Na hora que eu dei o olé no áudio A X6 Lindo mano De brazada É Deve Deve nem o que fazer Já era Mano Se vocês gostaram dessa série Deixe nos comentários Deixe coisas melhores aqui nos comentários Pra gente melhorar também A opinião de vocês Conta muito Eu quero agradecer o Eric Por ter mandado isso aqui no e-mail Mano Muito bacana Eu li e gostei Beleza E mano É o canal do Zanetti O canal do Bilu Vai tá aqui nas bolinhas Corre lá e fala que veio pelo carequinha Né mano Você tá ligado Mano Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E tomando aqui ó Falou